Música Fora galera, mais uma vez eu aqui, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que disputam Vamos falar do Brasileirão 2017 que está pegando fogo Vamos falar da 12ª rodada Último jogo dos cariocas nessa rodada Foi do Botafogo, foi do Glorioso Fogão jogou em seu estádio quanto Atlético Mineiro E o Botafogo empatou Empatou e de graças a Deus Pelo goleiro Jefferson Porque se não tivesse sido Jefferson O Botafogo tinha perdido E ainda tinha tomado uma pancada Que ia ser difícil de recuperar depois Mas vamos lá Bom, Botafogo e Atlético Mineiro 1x1 Botafogo foi com o que ele tinha, o que ele tem de melhor Que não é lá É a oitava maravilha do mundo Mas é o que o Botafogo tem no momento O Botafogo está contratando Contratou aí Léo Valencia Seja da seleção do Chile Está contratando um outro jogador aí da Argentina Está tentando se reforçar Por quê? Eu vou dar a minha opinião do que eu acho O que eu penso do futebol O contra-ataque É uma das armas que o time tem que ter Para ganhar o jogo O contra-ataque não pode ser a principal arma E a única arma do time Pô, a única arma do time do Botafogo atualmente É o contra-ataque Não é só do Botafogo não Do Vasco também é a mesma coisa É a única forma que tem Até se assemelham O Botafogo é com o Pimpom pelo lado esquerdo E o Vasco é com o Nenê pelo lado esquerdo O Fluminense também tem esse contra-ataque Mas o Fluminense ainda varia um pouco Pelo lado esquerdo e pelo lado direito Porque ele tem jogadores que podem fazer isso O Fluminense ainda tem o Calazans do lado Tem o Richard Ou o Wellington pelo outro Tem o Marco Júnior também Então o Fluminense ainda tem Para esse contra-ataque Outras opções É o Botafogo e o Vasco também Porém isso Não é desculpa Do time não criar Do time não jogar Do time dar bola para o adversário Para o adversário jogar E você lutar por uma bola Para poder fazer o gol É o que eu falei Estou falando em todos os jogos Em alguns jogos isso pode dar certo No Botafogo Contra o Nacional do Uruguai Deu certo Ele jogou por uma bola Deu certo Já contra o Corinthians Ele jogou por uma bola E não teve essa bola O Corinthians ganhou Hoje ele jogou por uma bola Por sorte Por sorte O Botafogo empatou Por sorte porque Teve a categoria do Jefferson Para não deixar pelo menos umas três bolas Entrarem Uma Um pênalti que ele defendeu Que o Rafael Moura bateu Ele defendeu Uma outra Que o Robinho entrou cara a cara com ele No segundo tempo Ele espalmou Uma outra bola Pelo lado direito Que eu não me lembro Quem chutou Do time do Atlético Ele também fez uma grande defesa E espalmou Ele pelo menos Evitou Uns três gols Certos Do time do Atlético Que poderiam ter saído Hoje daqui Com 4x0 Ou 4x1 Sem Sem fazer Muito esforço Bom Primeiro tempo Primeiro tempo do jogo Teve duas partes Até o Atlético Mineiro Fazer o gol O Botafogo Usou a tática de Toma a bola Vou ficar esperando aqui Para ver se você erra Para ver se eu faço o gol Não deu certo O Atlético não errou muito E fez O primeiro gol A partir daí O Botafogo Teve que jogar Eu sei Todo mundo sabe Que o Botafogo Tem uma dificuldade Na criação Tem uma dificuldade Na criação O meio de campo É muito pegador Mas tem uma dificuldade E hoje Teve um outro elemento É o Matheus Fernandes Não jogou bem Ele errou Muitas bolas Errou Muitos passos Então É dificultou Mais um pouquinho O trabalho Tanto para o Lindoso Quanto para o Bruno Silva E para o João Paulo Outra coisa O Bruno Silva Que cai ali Pelo lado direito Ele não pode ser Esse jogador Que vai fazer aquilo ali Eu sei que o Botafogo Só tem ele Mas não pode ser É a mesma coisa Fazendo uma comparação Se pegar no Flamengo Pegar o Willian Arão E botar ele Para fazer aquele corredor Do lado direito Não pode ser ele Tem que ser um outro cara Tem que ser um outro Jogador Porque aí fica muito limitado Ele não tem habilidade Não tem caguete Para poder fazer isso Ele tem caguete Para entrar de surpresa na área Igual ele entra sempre Qual é o esquema Do Botafogo no contra-ataque Pega a bola Joga para o lado esquerdo Para o Pimpão O Roger Entra pelo meio E o Bruno Silva Vem pelo lado direito Entrando na área Ele cruza Do outro lado Tirando do Roger Para pegar o Bruno Silva O Bruno Silva Bate direto Ou toca para o Roger Esse é o esquema Que já todo mundo sabe O Botafogo faz sempre O dia que não dá certo Igual No primeiro tempo Não deu certo Atlético Dominou Teve mais posse de bola Tocou a bola Girava para um lado Girava para o outro Não segurava Muito a posição Robinho ia pelo lado direito Robinho ia pelo lado esquerdo E olha que o Roger Poupou alguns jogadores Para não iniciar Poupou O Fred Poupou o Cagares Poupou alguns jogadores Por causa da viagem Quando o Botafogo Tomou O primeiro gol Começou a jogar Começou a tocar bola Começou a encurralar Um pouquinho mais O Atlético Só que começou a dar espaço O Atlético Para o Atlético Jogar Aí o Atlético Fez o correto Recurrou um pouquinho Deixou O Botafogo Ir um pouquinho Para frente Mas mesmo Se um Atlético No primeiro tempo De vez em quando Ainda é marcado em cima Porque saber que a qualidade Técnica do Botafogo Para sair jogando É limitada De vez em quando Apertar De vez em quando Ele pegava a bola E o Atlético Teve chance Ainda no primeiro tempo De fazer o 2x0 Teve Mas não foi Não foi Eficiente Bom Virou Segundo tempo Segundo tempo É O Botafogo Tinha Que vir para cima Então o Jair Fez uma mudança Botou o Camilo E tirou o Matheus Fernandes O Camilo não apareceu O Camilo Ou ele está fora de função Está colocando ele No local Que ele não sabe jogar Não apareceu Ele errou Quase tudo Que fez Quase tudo Que o Camilo Tentou fazer Não conseguiu Botafogo Foi partido para cima Sem muita criação Lançando bola na área O que eu falo É o seguinte Você não pode pegar bola Qualquer jogador Pegar bola E se livrar da bola Ele tem que ter O melhor momento Para ele Tentar uma jogada Para o gol Não é Lateral Você faz Passa do meio de campo Olhou para dentro da área Cruda para dentro da área Pô, cruza para dentro da área E só tem um jogador E quatro do time aniversário Vai adiantar o que? Aí vai Na sorte Eu estou vendo Muitos times Fazer isso Aqui do Rio Estamos falando aqui Aqui do Rio Principalmente Botafogo e Vasco Pega a bola Antes de chegar na grande área Bum, bica para dentro da área Para ver se acontece alguma coisa O Vasco para ver Se o Luiz Fabiano consegue E no Botafogo Para ver se o Roger consegue Isso não é jogar Tem que trabalhar Tem que esperar O melhor momento Mesmo sabendo que o meio de campo Do Botafogo Não é muito criativo Mas tem que rolar E o Botafogo no segundo tempo Tentou Foi fazendo isso O Atlético Mineiro Foi dando espaço Foi dando espaço Mas o Atlético Mineiro Perdeu Logo no início do jogo Teve um pênalti Que bateu na mão Realmente do jogador Do Botafogo O Rafael Moura Bateu o pênalti E o Jefferson brilhantemente Pegou Começou o Jefferson a salvar O Jefferson tinha feito Duas vezes de defesa No primeiro tempo Logo no início do segundo Pegou o pênalti Que poderia estar 2x0 Atlético E o Botafogo Foi indo E foi abrindo espaço O Atlético ainda teve Mais duas chances Claras De fazer o gol Que dê graças a Deus Pelo Jefferson Ter pênalti E no finalzinho do jogo Mesmo desorganizado Com pouca criação O Robinho entrou Cara a cara Com o Jefferson Cara a cara Tocou Em meia altura No lado esquerdo Do Jefferson Porque ele fez Uma excelente defesa O técnico do Atlético Mineiro Foi o desespero Foi a loucura Pelos gols perdidos Aí tem acreditado Quem não faz Leva Na sequência Dessa jogada O Jair já tinha Feito Algumas trocas Tinha colocado O garoto Que veio do Cruzeiro Marcos Vinicius No lugar do Lindoso E justamente ele Numa das poucas Infiltrações Que o Botafogo Fez Pelo meio Numa jogada Pelo meio Que conseguiu entrar Na zaga do Atlético Ele entrou Mais rápido Que o zagueiro O zagueiro Meteu O braço Nas costas dele Caiu Deu o pênalti Roda foi lá Bateu o Victor Grande pegada de pênalti Expamou Só que a bola Veio E pro lado direito dele A bola voltou Pro meio da área O Roda foi Concluiu O seu chute de pênalti E marcou o gol E empatou Pro Botafogo Um a um É Pelo futebol Apresentado Mereceu o empate O empate do Botafogo Bom É Não Quem é que tinha que ter saído Com a vitória O Atlético Que jogou mais Perdeu mais chances Mas Pela atuação do Jefferson Pela atuação do Jefferson E pela Ineficácia E De repente Um desleixo É Não sei O que aconteceu Com os jogadores Do Atlético Que perderam Um estudo Quatro gols Incríveis É Por esse fato Mereceu o empate Pelo futebol não Mas Por esses fatos Pelo Jefferson Pela defesa As quatro defesas difíceis Pelo pênalti Que Que pegou Faltou raça Botafogo Não Falta sempre qualidade Falta qualidade Botafogo Mas Por isso O empate É Foi De bom tamanho Porque com esse empate Continua Os quatro cariocas Na primeira parte Da tabela Flamengo em segundo Tem um time Acho que em sétimo É Sétimo Oitavo E décimo Lugar Acho que é esse Que está na Na tabela Mas ainda está Na parte Da frente Da tabela Botafogo empatou Com o Atlético Mineiro Conseguiu um pênalti Conseguiu um pênalti No finalzinho Conseguiu empatar De graças a Deus Que conseguiu Um ponto É pouco Porque poderia ter perdido Se o Jefferson Não estreia Não reestreia Inspirado Botafogo Poderia ter saído Com mais uma derrota Por essa limitação De criação Do Botafogo Se é a culpa Do Jair É culpa Dos jogadores Não Botafogo tem que contratar Está se mexendo aí Está vindo aí O chileno Está vindo o argentino Está começando a se mexer Para dar opção Para o Jair Porque disputar Campeonato Brasileiro Só dessa forma Dando a bola Para o outro time Jogar E esperando uma chance Para fazer o gol É É muito pouco É muito pouco Mas Valeu o empate Do Botafogo Um a um Contra o Atlético Mineiro Bom meus amigos A décima segunda rodada Terminou Terminou Com uma vitória Carioca E dois empates A vitória Foi No clássico Flamengo e Vasco Vasco e Flamengo Em São Januário Onde o Flamengo Ganhou de 1 a 0 Assumiu a segunda posição No Campeonato Brasileiro Porque o Grêmio Perdeu Inexplicavelmente Para o Havaí Em casa de 2 a 0 Então o Flamengo Está agora em segundo lugar Fazendo jus Ao futebol Que está apresentando E ao elenco Que o Flamengo tem Nove pontos Do Corinthians Porém Vou falar aqui de novo Estou falando de algumas rodadas O Corinthians Está vivendo Uma fase Esplendorosa Onde tudo Está dando certo Tudo Tudo Ele vem jogando muito bem Não E ainda vem dando sorte Vem dando sorte O goleiro Cássio Está pegando tudo Está pegando pênaltis Os adversários Estão perdendo muito gol E está dando sorte Tem Lógico Um bom esquema Tem um bom esquema Os jogadores Estão se empenhando Estão se dedicando Tem qualidade Mas o próprio João falou Vamos aproveitar Enquanto está dando Tudo certo Porque ele mesmo Sabe Que não vai ficar Essas 26 rodadas Dando tudo certo Uma hora vai dar errado Porque já tem um monte De jogador pendurado No time Do Corinthians Quando esses jogadores Começarem a desfalcar E ele começar A ter que mudar Muito o time Que o Morel Vai ter que começar Aí a gente vai ver Como é que o Corinthians Vai se comportar Vai ser muito difícil O Corinthians Perder o título Não creio Não creio Ele está nessa fase Fase boa Também cai Fase ruim Também acaba É assim A fase boa Não fica para sempre A fase ruim Também não fica para sempre O Corinthians Está na fase Esplendorosa agora Até quando? Até quando? Bom Ele tem que aproveitar O que ele puder fazer De gordura Por enquanto O Corinthians Está fazendo Mas não Acredito É É O Corinthians Vai ser campeão? Pode Mas não acredito Que ele vai ser campeão Se for campeão Com essa Distância toda Ele vai Perder Pontos Principalmente No segundo turno Estou falando hoje Deve ter uma segunda rodada Principalmente No segundo turno Bom Vamos lá Flamengo Ganhou do Vasco 1x0 Gol do Everton Mérito Do time do Flamengo E a vitória Saiu De quem quis jogar O time do Flamengo Quis jogar O time do Vasco Muito limitado Muito parecido No Botafogo Dá bola E tenta Num contra-ataque Numa jogada Num erro do adversário Fazer um gol Muito pouco Para o time Querer alcançar Coisas maiores E muito pouco Até de repente Para continuar Na primeira divisão Teve aquele problema Lamentável Lá Daqueles baderleiros Lá Do time Da torcida Do Vasco Que aquilo Não é a torcida E o Rico Falou Que tem problema Político Tem opositores Bom O Rico Baixa a bola Baixa a bola O Rico Teve outro problema Com a imprensa Só queria falar Para dois ou três Da imprensa O jornalista Falava assim Não falava assim Para todo mundo Ninguém ia escutar ele Teve que Abaixar A marra dele E falar Para todo mundo Pediu desculpa Foi um pouquinho Mais humilde Uma outra coisa O Vasco Errou Teve o erro do Vasco Só que eu estou vendo aí Os comentaristas Até colegas Tentando explicar Ah, mas o Flamengo Porra, esquece o Flamengo O problema foi em São Januário Foi com o Vasco Se acontecer Lá no estádio O Flamengo O que pode acontecer Que não está livre Aí você fala Mas tem que falar Mas está tentando justificar Uma coisa que aconteceu no Vasco Com o Fluminense Com o Botafogo O Flamengo Pô, esquece Isso aí é tentar Justificar o erro Eu estou vendo Um montão de jornalistas Falar Não, mas aí O Flamengo Não pode se fazer De bom O Flamengo Pode se fazer De bom O outro sim Porque a torcida Do Flamengo Não fez nada Em São Januário Não fez nada A culpa Foi da torcida Que o Vasco Ou aqueles Bardaneiros Que estavam lá Se travestindo De torcedores do Vasco Aí eu estou vendo Não, mas Mais nada O Vasco tem que ser punido Mesmo Sim, tem que tomar Uma punição Grave Para os torcedores Verem que eles estão Prejudicando o time Ou a oposição Está prejudicando Não sei Mas prejudicaram O time do Vasco Que já não é bom E se perder O mano de campo Perder o estádio Vai brigar Na parte de baixo Da tabela Se manter Essa postura De dar a bola Para o adversário Para o adversário Jogar Vasco Vai jogar Contra o Vitória Fora de casa E aí Se o Vasco Toma uma pancada Vai para a segunda Página da tabela Não tem jeito O Flamengo Vai jogar em casa Contra o Grêmio Joga em casa Contra o Grêmio Que vem De uma derrota Para o Havaí Inexplicavelmente E vai querer Vem aqui para o Rio Para tentar Os três pontos Jogo bom Flamengo E Grêmio E o Fluminense O Fluminense Empatou Empatou Contra o Bahia É Aonde? Aonde? Conseguiu o gol Num contra-ataque Num contra-ataque Lá teve dois contra-ataques Num ele fez Bahia jogou muito mais Bahia teve 70% De posse de bola Bahia tentou Fez tudo O Fluminense Também deu a bola Pro É Achou bonitinho O que o Vasco Botafogo está fazendo O Fluminense Deu a bola É Teve o desfalque Do Wendor Fluminense Mas isso não justifica O jogador Não querer É Tentar criar Segurar a bola Esperar o primeiro momento Pega a bola Abrica para dentro da área Porra, calma Tem que segurar a bola O Fluminense Foi por esse mesmo esquema Deu sorte Conseguiu empatar O Fluminense Deu sorte Conseguiu empatar Com o Bahia Que jogou mais E O Botafogo Que eu falei agora Empatou Também Também Mesmo esquema De dar a bola E por uma bola Tentar fazer o gol Acabou Empatando no finalzinho Mais mérito Do Jefferson O Botafogo Que jogou Em casa Contra O Atlético Mineiro Na próxima rodada Tem o clássico Carioca Tem Fluminense E Botafogo E esse jogo Vai ser no Maracanã Então na décima terceira rodada Fluminense Botafogo No Maracanã Flamengo Pega o Grêmio Em casa Joga na quinta-feira E o Vasco Sai para jogar Contra o Vitória Bom Essa décima terceira rodada Promete Promete Principalmente Para o Vasco Principalmente Para o Vasco Promete Meus amigos Essa foi Análise Dos times Aqui do Rio E da décima segunda rodada Do Brasileirão 2017 Curtam aí Compartilhem E inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães Tamo junto Abre o olho Com esses esquemas Cariocas Esse negócio De ficar dando a bola Para o outro time jogar Não dá certo Futebol Tem que se Jogar A gente sabe Que o resultado Os pontos É muito bom O que vale É os três pontos É um ponto Jogar bonito Ah jogar bonito E não ganhar Agora também Esperar Que sempre dê certo Você Passar 90 minutos Por uma bola Ou duas bolas Aí É querer muito Imagina se a seleção brasileira Joga com esse esquema Por uma bola Arrego Isso não é futebol Essa forma Tem que ser Uma das maneiras De um time jogar O contra-ataque Uma das maneiras Não pode ser a principal A arma de um time Ser o contra-ataque Aí é muito limitado Aí tem que dar sorte Para não brigar Na parte de baixo Da tabela Meus amigos Um abração Até mais E compartilhem E se inscrevam no canal Um abraço Fui Tchau E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal Viva a força, viva a força, viva a força, viva a força.